E hoje a Rússia comemora um dos seus mais famosos feriados, intitulado Dia da Vitória, a data marca a vitória das tropas soviéticas sobre a Alemanha nazista há 78 anos. Todavia esse ano o desfile foi mais enxuto, com um número menor de pessoas e várias mudanças, vários contingenciamentos. O governo optou, por exemplo, por cancelar as tradicionais procissões e apenas um tanque de guerra desfilou. Pela primeira vez também não houve helicóptero, avião ou nenhum outro equipamento aéreo. A decisão se dá em meio à suposta ameaça de ataque da Ucrânia. Putin fez um discurso de aproximadamente 10 minutos e, entre outras coisas, ele disse que a Rússia vive uma guerra real que está sendo travada pelo Ocidente contra o país. Ele também disse que o mundo está novamente em um ponto de virada, em referência ao momento em que a União Soviética conteve as tropas nazistas no final da Segunda Guerra Mundial. Por fim, ele disse que as elites globalistas ocidentais semeiam a russiofobia e que o povo ucraniano se tornou refém de um golpe de estados e de ambições do Ocidente. Ocidente 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 Obrigado.